Puro charme, puro charme esse neném, é, puro charme neném, é, neném se amou demais, mãe, olha que charminho, olha, que charme esse neném, é, é, que charme mãe, que charme esse neném, é, olha, hum, que bom, mãe, coxa pra coxinha, é, nossa, parece até o rosto, mamãe, é, hum, beijo, olha, ah, charmosa, mamãe, charmosa, charmosa, coisa mais, é, charmosa, é, um charme sós, neném, é, sabe aqui, meu Deus, quase meu Deus, é, charmosa, mãe, charmosa, é, charmosíssima, é, seu charme. Tchau, tchau.